Olha só, o Carlos Oliveira dizendo que está 32 graus em Londrina, 34 graus em Maringá e esse tempo seco, hein, Thaís? Pois é, tempo seco e termômetros marcando mais de 30 graus em quase todo o estado. É inverno com cara de verão, hein, gente? Isso às sete e pouco da noite, hein? O calorão faz a alegria principalmente da gente que mora aqui em Curitiba, a capital mais fria do país. Quem diria que no inverno a venda de ventiladores seria maior do que a de aquecedores? Foi uma surpresa para a gente e uma surpresa boa aí, né, porque a gente está aproveitando bastante esse calor aí e vendendo bastante ventiladores e ar-condicionado. Você imaginava que no meio do inverno o senhor ia estar comprando ventilador? Não, não, eu esperaria que o calor viesse mais tarde. A primavera é só dia 21, não é isso? O inverno curitibano bem que poderia se chamar inferno. Tá certo que falta uma semana para a chegada da primavera, mas sensação térmica de 37 graus? Às vezes nem no auge do verão a gente tem isso? Bom, uma das vantagens é que dá para tomar sorvete. Eu estou adorando, na verdade. Adorei estar tomando sorvete no inverno. Rodeio calor, por falar a verdade. Ainda praia eu gosto muito. E aqui está um inferno, né, por falar a verdade. Se está ruim para a Rosimeire, imagina para quem trabalha de terno e gravata. Tem que trabalhar, de qualquer jeito. Com calor ou com frio tem que trabalhar, mas que a gente sofre mais, sofre mesmo. Está sofrendo aí? Terno e gravata? Olha, eu vou dizer que eu fiz uma promessa, que não reclamaria mais do calor. Do calor. Então, frio, fique bem longe de mim.